Música Qual foi o seu nome? Daniela Daniela, Daniela veio com quem? Meu filho Cadê o filho? Tá aqui, perfeito, Daniela Daniela, quantos vídeos você tem em cada mão? Em cada? Cinco Cinco, cinco mais cinco? Dez Levanta os dois braços assim, por favor Conta pra gente então, Daniela, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vamos lá, vamos lá de novo, vai lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oito, nove, dez, onze Tá certo isso? Não O que você acha disso? Você acha que tá certo? Tá certo Tá certo, deixa eu ver, tá certo? Tá certo isso? Conta então o seu Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito Nove, dez, nove, dez, onze Tá certo Tá certo? Tá certo? Tá Tá, tá Tá bom, você veio com quem? Eu vim com a minha mãe, a Yara e com o Roberto Ah, a Yara que veio com o Roberto do cheiro lá Ela veio com o Roberto do Henrique né, assim Sabia que conta certinho né? Viu? Quanto dia tem a semana? Seis Seis, é, segunda a sexta É, não, sábado Então, sábado Não, é, é sábado Sei lá também Tudo bem, seu nome? Rafael. Você veio com quem? Com a minha esposa. Cadê a esposa do Rafa? Tá no fundo. Quais são os dias da semana? Você sabe? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Os dias da semana? É, os dias da semana. O seu nome, qual que é? Aliane. Aliane. Você veio com quem? Com meu marido e umas uma galã. Tá, legal. Os dias da semana quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Depois da quinta é o quê? Sábado. Não. É ruim. Não. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. São quantos dias? São quantos dias tem a semana? Quantos dias tem a semana? Não, oito. Não, oito. Sete. São sete dias. São sete dias. Quais são? Segunda. Espera aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, sábado. Sábado, né? Gente do céu. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Não. Não. Tá errado. Tá errado. Você tá errando. É. Falou. O que é? Ele falou igual eu. O que falou o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Sábado? Você conta dois sábados? Não. Segunda. Fala pra ela. Segunda. Segunda. Seu nome é o quê? Seu nome? A Leane. A Leane. É segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. Domingo. Domingo. Um sábado. Não é? É. Não sei. Não sei. Tá uma confusão entre vocês dois. Ela falou que tem oito dias. Vocês estão falando que tem sete, mas não consegue contar sete aos seis, né? Ela falou que tem oito lá. São quantos? Cinco? Peraí. Oitavo. Qual que é o oitavo? Qual que é o oitavo? Quanto tem? Seis. 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 É o que elas estão falando. Tem seis. Tem seis, né? É. É. Quais são? Segunda? Segunda. A terça. A quarta. O que? A quinta. A quinta. Sábado. Não. Não. Peraí, já vem aí. Já volto aqui. Não sei. Não, pra mim tá errado. Ele também tá achando. Ah, meu Deus do céu. Não, se tá errado, o que que tá faltando? A segunda. A segunda! A segunda. A segunda. A segunda. A segunda.